...dá mais importância à manutenção da linha. Alexandre Nunes é manquim e move-se no mundo da moda, o que muitas vezes implica sacrifícios. Vamos ver o que o Paulo Cardoso tem para nos dizer. Isto porque eles nos trouxeram um petisco fantástico. Paulo, eu já sei que a Xana... Eu vou-te chamar a Xana, porque a gente já se conhece antes. Que a Xana tem dois signos poderosos, peixe e escorpião. Isto é assim, tanto peixe como escorpião realmente são fortíssimos pelo seguinte, porque a Xana tem ascendente escorpião e a Lua no mesmo signo de escorpião. Por outro lado, o Sol, Saturno e Mercúrio estão no signo de peixe. O que é que isto quer dizer? São dois signos de água. A água tem a ver com a feminilidade, a água tem a ver com a lua, a água tem a ver com a mutação. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que a Xana é uma pessoa extremamente sensível, mas, no fundo, tem aquelas variações... O elemento de água é muito bonito, sobretudo para uma mulher, pelo seguinte, porque a vida começa e termina na água. Ou seja, é através da água que nasce a vida, e a água é o símbolo também da morte e do renascimento. O que é que quer dizer? Ela tem essa capacidade. É isso mesmo. Ela move-se, ela cresce, vive através de fases, como a lua. Ou seja, há tempos a tempos, pode mudar de postura de vida, pode mudar de objetivos de vida. E há muito... É isso que é acontecido, Xana? É, não é? É um morrer e renascer. Pronto, acaba aqui uma coisa, começa ali outra, mas sempre com o mesmo entusiasmo. São desafios ótimos, não é? Sempre para frente. Sempre para lá para frente. Eu lembro-me de ti, tinhas para aí 16 anos, quando começaste na moda, não foi? Quando comecei a ser maniquim. Eu lembro-me perfeitamente. E na altura já eras muito falada, que ias ser uma grande maniquim. E foi verdade. Esse foi o primeiro desafio. Mas depois a televisão, imensas coisas. É sempre tudo com a mesma vontade. Há esta tal ressurreição que falava o Paulo? É sempre para a frente. Sempre para andar. É assim, apareceu, a televisão surgiu por acaso. Foi, comecei lá como locutora de continuidade. Mas foi uma maneira de eu começar a perceber como é que as coisas funcionam dentro da televisão. E acho que faz falta, em termos de moda, pelo menos de algum... Faltavam programas com um estilo completamente diferente, com uma linguagem diferente. E é isso que eu gostaria de fazer. Mas no fundo é juntar as duas paixões. A televisão, que é uma descoberta mais recente, e a moda. A televisão não é uma descoberta mais recente. Eu sempre adorei a televisão, talvez seja à moda uma coisa que vem-me parar às mãos por acaso, do que a televisão. Sim. Sim, só que, pronto, foi este o caminho que eu vi por lá chegar. Bom, chegou. Portanto, tudo bem, continuemos. Mais coisa, Paulo. Aquilo que ainda dá este reforço, desta morte e renascimento, porque ela toca carne em baixo e depois vai outra vez para cima, é o facto de a Xana ter justamente a cabeça do dragão na casa 8. A casa 8 tem a ver ainda com o tal escorpião, ou seja, com o ascendente escorpião. Portanto, ela é como se tivesse a sensação de que está a começar tudo de novo. E isto é como se tivesse a renascer justamente, por isso é que ela tem aquela força imparável, não é? Não, porque é-se renascer e é-se recomeçar, mas há pessoas que não têm esse poder e cada vez que pensam uma coisa nova é com grande sacrifício, não é o caso da Xana. Ao contrário, ela gosta mesmo de começar a coisa nova. Não, para a frente acaba uma, tem que começar logo a outra para a frente. Tem que ser sempre a amar. E acho que o Moçú nunca pode parar, está sempre a aprender. É verdade, mesmo com as coisas boas, com as coisas más, tem que ser sempre a andar sempre para a frente. Para dar um exemplo em relação a este final de ciclo, eu acho que a Xana, justamente, posso tratá-la por Xana, não é? Agora já, disse que querias-te para a treinagem. Claro, já se conhecem também, não é? Claro, a gente já se conhece. Se calhar o Paulo não sabe, mas foi a Xana que pediu especificamente para vir ser analisada por si. Queria que ela viesse, eu gostava muito. É percepado. Bom, é assim, portanto, a Xana, em 89, estava já na derrapagem do anterior ciclo de vida. Chega a 91, 92, está justamente a chegar ao estrebochar daquele processo e agora, já no ano 93, já está numa reta de lançamento. Estou convencido... Mas vamos lá saber o que é que mudou, não é? O que é que mudou neste 89, 92? Tudo? Casamento? Mudou o casamento. Separei-me em 89, depois começou a televisão em 91, não, 92, e pronto, e agora há pouco e pouco comecei a, depois dos conhecimentos que eu queria ter, a adaptar ao programa Ostra Vaganza, que foi uma experiência para mim ótima. Não foi, não deve ter vivido como a Teresa, que a Teresa vive a mil e eu vivi para aí a 800, ficar à parte da experiência de apresentadora, foi um bocadinho todo o resto, eu estive a montar e estive a viver uma data de coisas. É bom para aprender, não é? Foi ótimo. Mas ao mesmo tempo, manteve, não tem que cortar obrigatoriamente que as coisas estão para trás, porque continua a fazer, a gente já se está a tratar por você. Continua-se, é porque eu sou mais velha, eu posso tratar por tudo. Está bom. Continua-se a fazer passagens, não é? Quando tem tempo, faço. Faço e gosto imenso, mas hoje em dia já não tem tempo de andar no norte, sul, porto, Lisboa, Braco. Já não tem tempo a fazer, mas há algumas que ainda não me tocou, se está cá o bichinho. Claro, não vai sair nunca. Eu, no caso da Xana, tenho ainda mais qualquer coisa a dizer, em relação a este novo ciclo, de 93 a 95, que é uma grande reta de lançamento. Ou seja, em 93 ela começou com grande força, em 94 é para ganhar balanço, eu penso que ela já estará na velocidade cruzada em 95. Então quer dizer que não vai haver uma mudança, é uma continuação. Não, é uma continuação em sentido de dispensão, de aceleração e de paixão nestas novas formas de atividade. Sim, paixão é fundamental em tudo, não é? Não, em tudo. E se o escorpião funcionar, os peixes do escorpião. Portanto, televisão vai continuar, moda vai continuar. Vai continuar de certeza absoluta. Só boas novidades. Para 95, em 94, às vezes há que acalmar um bocadinho e continuar a fazer... Mas agora precisa acalmar, agora estou mesmo a precisar de umas férias, que isso foi uma loucura, até agora. Então, pronto. A ver, vamos, como diz o Sérgio, mas é em novembro, dezembro deste ano, ela começa no tal frenzinho que já não vai parar. Está bem? Agora, tenho ainda outro ponto para dizer. Ah, mas eu tenho uma coisa para perguntar. Então vai. O que é que empurra para a vida pública? Porque estas coisas que nós falámos são todas públicas, não é? Ora bem, é assim. Há uma coisa fundamental neste horóscopo, que é uma coisa que normalmente, quando se fala de Saturno, as pessoas dizem, ah, Saturno é um planeta chato, cinzento, mas no caso dela é aquilo que lhe dá a qualidade. E chamo-me para aqui, outro pormenor, aqui há pouco tempo tiveram as tais, as três missas que estiveram aqui no programa da Tereza e têm exatamente o mesmo tipo de Saturno. A Nus, a Ana, a Serrinho e a Fernanda. A Nus, a Ana, a Serrinho e a Fernanda, exatamente. O que acontece, a Xena tem exatamente o mesmo Saturno, ou seja, Saturno tem uma qualidade incrível e o Saturno é que a puxa, este Saturno que está cá embaixo, colado ao Sol, que é o brilho, e o Saturno tem a ver com a estrutura, com os ossos, por isso é que ela é altíssima, não se vê que ela está sentada. Ah, quer dizer, é que é muito bonita o Saturno. Portanto, dá-lhe elevação, ora está, dá-lhe uma boa estrutura, um bom equilíbrio de formas e, portanto, também um grande apelo para a vida pública. Portanto, nestes quatro... Eu acho que não foi ver o Saturno, foi a natação, não foi? Não, já lá estava o Saturno. Imagina-te que diz a competição do suporte. Está a ver? Do suporte. Já achava que o Saturno nasceu, eu acho. Estou brincando, eu acredito que mais foi o Saturno do que a Ginares, diga-me isso. Não, mas isto é realmente um dos pontos fundamentais e ela não vai acabar aqui, ela vai acabar tardíssimo e ela vai trabalhar até muito tarde, justamente por causa do Saturno também. Portanto, porque ela se vai adaptando aos novos ciclos de vida, justamente com o apoio, com a estrutura e com a lucidez do que o Saturno dá. Mas a imagem tem tido muito peso nas tuas carreiras, nas duas, não é? Pois é. Tu já te habituaste... Percegue-me. Não, é bom, não é? Já faz parte, eu acho que faz parte, não sei. Já nem te sentes uma mulher muito mais alta, muito mais bonita do que o habitual, pois não? Normal. É o normal. Já vive com isto. Já vive com isto. Não há Saturno que nos balha assim. Não, mas há um outro ponto curioso aqui, que é o Júpiter. É assim, a Xana é extremamente exigente. É exigente com ela, é exigente com os outros. Mas há aqui uma espécie de pequenino calcanhar daqueles. É este Júpiter aqui. Ou seja, ela precisa da relação afetiva na medida... Na relação com o público também. Mas na relação afetiva na medida em que ela também gosta da confirmação dos outros. Ou seja, ela pode acreditar em si próprio, mas se o outro lhe dá força, então não para. Ou seja, ela precisa deste ping-pong, deste pequeno estímulo. Portanto, gosta de ser entendida e apreciada. As palmas são essenciais. Sim, principalmente dos meus amigos, não é? Principalmente das pessoas que estão à minha volta. O efeito. Pois não só o efeito, mas a crítica, tanto positiva como negativa, para mim é super importante para eu avançar. É que isto é um estímulo. Eu acho que no caso dela isto é um bom combustível. Ela quer dizer, uma palavra de estímulo, assim como ela também dá estímulo a vocês. Mas será que ela não tem confiança em si mesma? Ou seja, se ninguém dissesse nada, ela cairia ou não? Não cairia, só que assim vai muito mais rápido. Quer dizer, ela às vezes só com um pequeno olhar do outro, ela diz, pronto, tudo bem, vamos aí em frente. Quer dizer, às vezes as coisas são sutilíssimas, porque ela apanha tudo. Ela apanha tudo. Mas tens confiança em ti próprio, não? Claro, claro. Só se pode é ter, mas realmente as pessoas que estão à nossa volta ajudam-nos muito, podem nos ajudar muito. Então nos põem em cima, como nos põem em baixo. Ora está, ela é um bocadinho invulnerável a isso, mas não tanto quanto isso. É verdade. Agora, outro ponto curioso é esta lua em escorpião, em conjunção com a Neptuno, e isto a fazer quadratura. Ah, vemos, o que é que quer dizer? Quer dizer que a Xena é uma válvula enorme de criatividade. Ou seja, ela tem uma imensa criatividade. Eu não sei se ela já está neste momento a pôr para fora todo o seu potencial. Já, então ela acabou de dizer que ela está a fazer o programa... Ah, estou a fazer uma parte, não é? Está todo, vai devagarinho. Mas está, eu comecei pelo lado ao contrário. Em televisão, o que é que eu percebo? Estou a começar a perceber, agora tirei um curso intensivo de uma data de coisas que eu não sabia, não é? É a parte mais técnica, não é? É a parte mais técnica que tu achas. E depois é que vem a parte criativa. E depois a parte técnica é muito interessante também. É geríssimo, toda a parte de montagem, tudo o que eu sou, como uma imagem pode ser trabalhada de mínima maneira, de maneira de transmitir, e no fundo tentar encontrar uma linguagem diferente. Está aqui uma paixão a ver. Esta conjunção lua dá-lhe um radar e umas antenas tão especiais, tão sensíveis, que cá está. Tanto dá para um lado a tal criatividade, como dá também às vezes uma pessoa que fica extremamente preocupada pelos outros e, portanto, envolvida. Portanto, ela envolve-se profundamente a nível emocional. Muitas vezes até pode cair, às vezes, naquela certa tensão de quase morbidez, uma certa imaginação, às vezes quase mágoa e escura. Mas depois, do momento para o outro, também dá a volta por cima. Não, eu acho que ela dá sempre a volta por cima, por enquanto não. Enquanto ainda não dá por cima. Se calhar mais na linha do sexto sentido, pensa que se devia preocupar, mas... Eu estou com a ver isso que ela tem umas antenas fabulosas e nós vamos ver isso daqui a alguns anos, de acordo com aquilo que você esteve aqui a dizer em relação à criatividade. Eu acho que ela ainda está, se calhar, a 70% dos seus potenciais criativos. Eu acho que sim, é isso mesmo. Eu acho que sim, a Sessão Novinha tem tantos anos para viver. Claro que sim, já está garantido, está ali no mapa, está garantido. Agora, como é que ela se relaciona com os outros? Estou a ouvir dizer que é uma inimiga daquelas que se deve comer e uma amiga daquelas que se deve desejar. Ela é uma pessoa extremamente tudo ou nada. Ela é extremamente exigente. Ela é uma pessoa que não brinca na relação com os outros. Portanto, ela quando se dá a alguém, dá-se completamente. Mas quando alguém passa uma, ela também não esquece facilmente, porque ela é extremamente crítica, tanto em relação a si, como em relação aos outros. Portanto, não queiram fazer grandes desafios com ela. Ou seja... Ah, é melhor não medir forças com ela. É isso mesmo. Não, não é isso. Eu até perdoo facilmente, só que não esqueço. Não esquece. Eu sei que não é. Então, mas como é que se consegue perdoar e não esquecer? Fica lá uma pedrazinha no sapato, não é? Fica cá. Ou seja, acabo por bordar a confiança de tal lá pessoa. Eu como estava a dizer o pau, assim, eu dou-me muito, muito às pessoas. Mas quando fico triste com alguma ação ou fico aborrecida com alguma ação que as pessoas têm comigo, eu tenho em linha de conta disso para o resto da vida, eu tenho em linha de conta Mas porque é que és uma inimiga temível? Não sou inimiga temível. Era o que ele dizia. Eu não sou inimiga. Eu acho que ela, é assim, ela tanto se pode pôr na pele dos outros e pode e ajuda aos outros, porque se veste dos outros. Ou seja, quando alguém está com algum sofrimento, ela assume esse sofrimento, vive-o talvez tão intensamente como o outro. E isso é verdade? Isso é verdade. É verdade. Mas a inimiga não diria, porque assim eu não sou vingativa. Vamos dizer isto de outra maneira. Talvez a tal desilusão desse processo, quer dizer, acaba por fazê-la desencorajar-se neste processo e acaba por se retirar ou acaba por passar a outro ou acaba por se dedicar a outro processo, a outra pessoa, a outro caso, a outra fase. Portanto, é o grande não quer saber e pronto. Ela passa a outra. Vira a folha e acabou. Mas qualquer das formas é melhor ser amiga dela, não é, pai? Ah, não, com certeza. Eu acho que por aqui estamos bem. Já não, vamos esperar que continue o programa na TVI. Eu o vi e gostei muito. Está muito bem feito. Obrigada. Os melhores programas de moda que eu já vi. Obrigada. Os meus parabéns. Vamos esperar. O Paulo diz que vai correr tudo bem. Eu acredito. Até a 95. Pelo menos não pague e depois é a velocidade cruzar. Que bom, hein? Até a próxima. Muito obrigada. Até para a semana, Paulo.